A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foda gigante Foda gigante A CIDADE NO BRASIL 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 Olha aí, Xicória, já estão arranjando trabalho Pra você fazer hoje Que trabalho que nada, minha filha Sabe o que mais? Eu não vou fazer nada pra ninguém Então vamos pra casa do Professor Pirajá? Música Professor Pirajá Tem o dom da profecia Viver com sabedoria Numa casa natural Lá doce, lá Lá doce, lá Lá doce, lá Dentro dela tem cozinha Pobre sala de jantar Lá doce, lá Lá doce, lá Dentro dela tem cozinha Pobre sala de jantar Professor Pirajá Viver com a companhia Entender de filosofia Mas não sabe cozinhar Lá doce, lá Lá doce, lá Lá doce, lá Dentro dela tem cozinha Pobre sala de jantar Professor Pirajá Tem o dom da profecia Pobre sala de jantar Pobre sala de jantar Pobre sala de jantar É badeira de morango É sopa Ai meu Deus do céu Eu tenho que fazer ainda aquele piree Que chicória Não chicória não, chicória sou eu Não dá, não é? Mas eu já sei o que eu vou preparar Eu vou preparar um estampadinho de fiabo Muito gostoso Para a rilda que ainda está para chegar Ai, professor Pirajá Olha, eu sou uma mistura Eu sou cozinheira Eu sou secretária Eu sou amiga Companheira Cereceria Eu sei lá, chicória é tudo Nessa árvore maravilhosa Quando eu fiquei aqui Eu ainda era pintinho Foi ele que me criou Mas é com maior origino Que eu faço tudo Para o professor Pirajá Ah, 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 ah Passo de lá Dentro dela tem cozinha Com a pincela de jantar Quando ele me chama para experimentar uma nova postão Que lá vou eu Oh, mas essas crianças Oh, Chicória, Chicória Senhor Essas crianças ficam me atrapalhando aqui Tiram tudo do lugar Onde estão os meus tubos de ensaio, Chicória? Meu Deus do céu, professor Eu não aguento Assim eu não dou conta, professor É a cozinha, é a roupa para lavar É a assistência para o senhor, para o seu secretário, para as crianças Ai, meu Deus do céu Logo mais a Gilda vai chegar Ah, Chicória, Chicória O meu laboratório está todo em desordem, Chicória O que, professor? Eles mexeram no seu laboratório? Ora, os meus tubos me custaram os tubos Nossa senhora, mexeram nos tubos Sim, meus tubos de ensaio Ai, Ritinha, da minha ala, venham cá Pronto, Chicória, o que que é? O que é que eu quero saber? Quem é que mexeu lá nos tubos do laboratório, professor? Não fui eu, não fui eu, não fui eu Foi você sim, só você Foi sim, foi Chicória, Chicória Gente, essas crianças precisam também estudar um pouquinho, né? Um pouquinho de matemática, aritmética Elas só querem saber de brincar Eu também acho, professor Então vamos lá, vamos ensiná-las a contar Ô, Daniel, por falar em contar Você conhece algum jogo que fale em números? Ah, boa ideia, Ritinha Tem aquele assim Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, feijão no prato Cinco, seis, falar inglês Sete, oito, comer biscoito Nove, dez, comer pastéis Vamos contar de novo? Vamos contar! Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, feijão no prato Cinco, seis, falar inglês Sete, oito, comer biscoito Nove, dez, comer pastéis Um, dois, três Amarelo, vermelho Elefante no elevador A girafa girando, dançando Linda, leve, solta Ali no liquidificador Um, dois, três Amarelo, vermelho Elefante no elevador A girafa girando, dançando Linda, leve, solta Ali no liquidificador Padarias, pão de ló Pendura e calhos Peneirando a quimenteira Temperando o pimentão Meu bandolim vai pro fundo Da piscina dando dó Em frigo d'água Pra chamar sua atenção E aí, então O alto-falante anunciando Na avenida O zumbido das orelhas Ao ouvir essa canção Cinco, quatro, três, dois, um Já! Um, dois, três Amarelo, vermelho Elefante no elevador A girafa girando, dançando Linda, leve, solta Ali no liquidificador Padarias, pão de ló Pendura e calhos Peneirando a quimenteira Temperando o pimentão Meu bandolim vai pro fundo Da piscina dando dó Em frigo d'água Pra chamar sua atenção Aí, então, o alto-falante Anunciando na avenida O zumbido das orelhas Não ouvir essa canção Cinco, quatro, três, dois, um Já! Chicória Ô, Chicória Você não vai fazer uns bolinhos? Os meninos estão morrendo de fome E eu tô com uma fome danada também É, mas acontece que eu já fiz, né, queridinho? Ai, eu fiz uns bolinhos de farinha Pra comer com banana frita Ai, eu tô com o bico cheio d'água É, Chicória? É, meu filho Não deixa ele fazer um bico Mas esses bolinhos de farinha Não são perigosos Feito a marinha farinha, não? Ué, marinha farinha? Que negócio é esse de marinha farinha? É marinha farinha que você quer dizer? Não, Chicória A marinha farinha é um caranguejo Um sirizinho, como você quiser Que anda assim, de um lado pro outro Na areia branquinha Caranguejo pequenininho, é, Daniel? É, caranguejo pequenininho Tem que ter até na coragem Não, pera lá Eu, hein? Caranguejo Caranguejo namorando Maria farinha na areia da praia Areia branquinha na beira do mar Areia farinha na areia da praia Todo elegante Ela quer namorar Caranguejo com chapéu de marinheiro Milionário sem dinheiro Dono do banco de areia No lugar da maré cheia Hum, conquistado barato Mas por baixo que sola de sapato Quer casar com uma grã fina pra viver A leite de pato Maria farinha Sirida no pé Maria farinha na areia da praia Areia branquinha na beira do mar Maria farinha na areia da praia Toda elegante Ela quer namorar Caranguejo com chapéu de marinheiro Milionário sem dinheiro Dono do banco de areia No lugar da maré cheia Hum, conquistado barato Mas por baixo que sola de sapato Quer casar com uma grã fina pra viver A leite de pato Marinha faria Sirida no pé Ué, professor Pirajá A gente já está aqui há tanto tempo Já até lanchamos E a Gilda ainda não veio Onde é que está a Gilda, professor Pirajá? Ô Azulai A Gilda já está chegando Mas era importante confirmar, hein Eu vou pedir a Chicória pra ligar ali no... Ligar, professor? Sim, Daniel Eu tenho aqui a minha invenção O bambufone Bambufone? Ué, sim Eu vou pedir a Chicória Ela já está ambientada Descarga o meu bambufone Ô Chicória Ô Chicória Ô Chicória, minha filha Dê um pulinho aqui Ai, meu Deus do céu É sempre assim É eu pra tudo Que coisa Ô Chicória Você, por favor Faça uma ligação diretamente para a cidade O DDD no meu bambufone Por favor Mas será possível, professor? Só eu pra essas coisas? Outra vez Lá vou eu com esse negócio de bambufone Ai, onde é que eu... Onde é que eu fui amarrar a minha égua? Só o senhor mesmo Ô Chicória Tem... Ai, meu Deus do céu Eu não sabia esse negócio de bambufone, Daniel Tem que botar ficha, Chicória Não, não Não bota ficha não, minha filha É o dedo mesmo, sabe? Ai, meu Deus Então lá vai Puxa Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Ai, que complicação Não dá Puxa Professor Olha até um negocinho assim Fazendo assim Mãe, 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 mãe O que é que eu faço, professor? Ô Chicória, minha filha, insista Insista Deve estar ocupado A Gilda deve estar fazendo fofocas com as amigas Ah, então é pra já Então lá vai de novo Dois... Três... 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 Chicória 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 Não precisava mais ligar, não Ela tá chegando Olha, a campainha tá tocando É a Gilda Agora fica com o dedo preso aqui no bambu fone Até derrair Atende Chicória Atende lá embaixo A Gilda já tá chegando Deve ser ela 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 Lavei a Gilda Voltando contente Do caveleireiro Onde fez Um permanente Perfume ao fazer Machapel de Murim Trouxe lá de panela Maior de citim Um bambu De banheira Shampoo Na saúde Me tira Não reparou Que ao mergulhar Na água Que já acabou De banheira Tudo me leva a crer Que esta noite Eu não Querei De quem Pra dançar E pra me Consolar Vou ligar A TV E depois Da novela Da insulto Oh Do Três Miniminiquini Já acabou Eu não Vi Ninguém Pra dançar E daqui Consolar Vou ligar A TV E depois Da novela Da insulto Oh Do Eu não Tchau Tchau Lá vem a Gilda de novo Olá, professor Pirajá Olá, Daniel Azulay Olá, criança Olá, Pita, Piparote, Chicória Tudo bem? Puxa, como você está chique, hein, Gilda? Muito obrigada Você conhece a minha simplicidade, não é? Vestido longo aqui para a floresta, Gilda? É claro, você já notou que eu estou de vestido verde para combinar com as folhas? É Hum, com as árvores da floresta Beleza, verde que... Repare no detalhe da minha saia, é verde de gradê Verde que te quero verde Verde que te quero verde Pois é, Gilda, a gente já estava com saudades de você Eu também estava morrendo de saudades de vocês E já que estamos assim reunidos em família, alegres, conversando Em volta desta mesa tão maravilhosa Construída pelo professor Pirajá É vontade sua, Gilda O que é verdade tem que ser dito Daniel, como o irmãozinho mais velho de todos os nossos amiguinhos Por que não aproveita e conta uma história? Ah, eu fico tão embevecida com suas histórias Bom, se o Piparote, o Pita, a Damiana, a Ritinha, todos quiserem ouvir uma história Então vamos lá que eu vou contar Eu também quero, Azulai, Azulai, também quero Tá legal, tá legal, tá legal Ah, Xicória, vem cá Vocês conhecem a história do Olavo? Olavo? Quem é o Olavo? O Orelha Olavo, orelha? Que orelha? Orelha Orelha de quê? Orelha da Silva? Não, que orelha da Silva? Orelha de Abano Orelha de Abano É, o Olavo, orelha de Abano É Olha, era a história de um menino que na hora do jantar comeu tanto, comeu tanto Mas ele comeu tanto que depois pegou no sono e dormiu de barriga pra cima E caiu da cama? Hum, isso é no final da história, Ritinha Ah, Daniel, me deixa curiosa, me conta, conta Olha, olha, ele ficou de barriga cheia e sonhou que estava combatendo o inimigo do rei Que perigo, combatendo os inimigos do rei? Pois é, mas eu vou contar e vou cantar pra todos vocês E vocês vão ver como é que o Olavo, orelha de Abano saiu dessa Que maravilha, você vai cantar ali, ó Ah, eu vou ficar quietinho só de ouvir Olavo, orelha de Abano Já tinha se posto a dormir Esperando o sono chegar Galopava como herói cavaleiro Combatendo o inimigo do rei Na batalha depois do jantar Adeus, meu pai, minha mãe Seja o que Deus quiser Rolavo, levava uma lança Um escudo e confiança Espingarda, espingarda de rolha, pistola, tiradeira e o lanche Cidades, países, aldeias do norte Cruzou as montanhas, lutou pelo forte Já vai voltar como herói O Olavo, orelha de Abano Conquistou a paz Além de cumprir sua missão Não sofreu Nem sequer O arranha Chicória, Chicória Vem cá, deixa essa vassoura aí de lado Pronto, pronto, o que que é? Abre o bico e fecha os olhos Ué, Daniel, que negócio é esse de abrir o bico e fechar os olhos? Anda, abre o bico e fecha os olhos Pronto, já fechei os olhos, agora abri o bico Pronto, abre os ouvidos Escuta só Pé de paco, mangalô Pé de bananeiro Uma galinha pulou Tira da casa a poeira Verdade verdadeira Uma galinha legal Que cacareja no som Nem faz um carnaval Panela e frigideira Que tute na mesa Chicória doceira E bamba na sobremesa Uma galinha dengosa Contadora de prosa Cacareja, Chicória Uma galinha dengosa De bom paladar E acabou-se a história Pé de paco, mangalô Pé de bananeiro Uma galinha pulou Tira da casa a poeira Verdade verdadeira Uma galinha legal Que cacareja no som E faz um carnaval É uma galinha legal Que cacareja no som E faz um carnaval Você que fez Viver uma canção pra mim Pé de bananeiro Uma galinha pulou Tira da casa a poeira Verdade verdadeira Uma galinha legal Que cacareja no som A bela e frigideira Que tute na mesa Chicória doceira E bamba na sobremesa Uma galinha dengosa Contadora de prosa Cacareja, Chicória Uma galinha dengosa De bom paladar E acabou-se a história Uma galinha dengosa Contadora de prosa Cacareja, Chicória Uma galinha dengosa Uma galinha dengosa De bom paladar E acabou-se a história Uma galinha dengosa Contadora de prosa Cacareja, Chicória Uma galinha dengosa De bom paladar Eu gostei, eu gostei Ai, eu também gostei A beça Eu sempre gostei Ô, Gilda Ué, Gilda Que cara é essa? Você tá tão apavorada Realmente, estou muito apavorada A Chicória andou me contando Umas histórias aqui Lendas? Umas lendas Umas coisas Eu fiquei assustada Assombrada E de repente Eis que se não quando Eu estou passeando Olhando as árvores Da floresta E dou de cara Com uma figurinha incrível Uma assombração? Ah, sei lá o que era Eu saí correndo E não deu tempo De verificar Um homem de sanfona Com sabomba E violão Dizendo que queria Pegar carona Nem que fosse em caminhão Eu fiquei assustada Quem será? Ah, mas eu conheço É o Cassimiro Coco Ele fez teatro de bonecos Ah, é? Falou em Sarapatel de jacaré? Sei lá Ni, não Você não precisa ter receio, não Ele é amigo das crianças E eu vou apresentar você Ao Cassimiro Coco Veja lá, Daniel Eu acho que vou tomar Um pouquinho de água Com a sua Não, não precisa ter medo, não Só o tempo dela Nem que seja de carona Eu vou pegar uma condução Vou de sanfona Com sabomba e violão Eu vou do norte de carona Em caminhão Sem dia certo Pra chegar eu vou cantando Sem parar Eu vou levando Vou levando Vou levando Se for preciso E tiver que trabalhar Ai, vida de pobre A gente tem que improvisar Cassimiro Coco Moleque mamulento Teatro de boneco Te terê cair no dengo Tereco, teco Bala, lungo, logo, cheio Essa é a Patel de jacaré Vira o poder Cassimiro Coco Moleque mamulento Teatro de boneco Te terê cair no dengo Tereco, teco Bala, lungo, logo, cheio Essa é a Patel de jacaré Vira o poder Nem que seja De carona Eu vou pegar Uma condução Vou de sanfona Bonda, rumba e violão Eu vou pro norte de carona Em caminhão Sem dia certo Pra chegar eu vou cantando Sem parar Eu vou levando Vou levando Vou levando Se for preciso E tiver que trabalhar Ai, vida de pobre A gente tem que improvisar Cassimiro Coco Moleque mamulento Teatro de boneco Te terê cair no dengo Tereco, teco Bala, lungo, logo, cheio Essa é a Patel de jacaré Vira o poder Cassimiro Coco Moleque mamulento Teatro de boneco Te terê cair no dengo Tereco, teco Bala, lungo, logo, cheio Essa é a Patel de jacaré Vira o poder Cassimiro Coco Moleque mamulento Teatro de boneco Te terê cair no dengo Tereco, teco Bala, lungo, logo, cheio Essa é a Patel de jacaré Vira o poder Cassimiro Coco Moleque mamulento Teatro de boneco Teatro de boneco Te terê cair no dengo Pereco, peco, bala, não rolou você. Chinoiocã. Justamente, justamente. Eu me recordava, sabe, Chicoaré, do professor Tucunaré. Quando nós pretendíamos fazer umas pesquisas em alto mar para colher espécies marinhas. Ah, mas eu me lembro quando o senhor e ele desceram para a cidade. Ah, o senhor depois pegou aquele barco e foi para o alto mar, né? É, eu sinto até um frio no estômago quando eu me lembro. Como assim? É, quando eu me lembro dos perigos que ocorri naquele passeio. Ai, eu sei, eu sei. Chicoaré, você deve estar pensando que é algum tubarão. Não, não, não. Algum peixe. Peixe, não. Eu pensei que fosse, era uma baleia. Nada, nada. Pior do que isso, Chicoaré. O que é pior do que baleia, professor? Só outra baleia. Não, Chicoaré. O que é pior do que baleia? Bom, eu já escutei você contando lendas para as crianças, né? Ah, bom, eu conto as minhas histórias aqui para as crianças, né, professor? Mas o senhor sabe. É, bom, eu tenho certeza, Chicoaré, que você não acredita em sereias. Ah, bom, eu já tenho sabido algumas histórias, né? Antigamente, a minha mãe, a minha avó me avisava... Bem, hoje em dia, eu acredito em sereias. Mas porque eu ouvi, eu ouvi e corri sérios perigos. Não, 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 não. Pera, pera lá, o senhor viu a sereia, professor? De perto, professor. Bem, eu e o meu amigo, professor Tucunaré, o cientista, professor Tucunaré... Não, mas espera, escuta aqui, professor. Sim, Chicoaré. E o senhor caiu no canto da sereia? Oh, Chicoaré, é quando nós cortávamos o litoral do mar Báltico, do oceano para o alto mar, sabe? O senhor, o senhor... Sim, de repente escutei um cântico. Sim, mas um cântico... Nossa senhora, cruz credo, pé de pão. Uma música delirante que nos entrava nos ouvidos de uma forma tal que nos tornava irresistível visitar e conhecer e saber, afinal de contas, de que se tratava aquela estranha música maravilhosa. Nossa senhora, cruz credo e as águas só batendo assim na embarcação. É, foi o que nos salvou, Chicoaré, foi o que nos salvou, sabe? Foi o que nos salvou do cântico, do cântico da sereia. Nossa senhora! Quem for navegar... Quem for navegar... O que nos salvou? O que nos salvou? Vem o que nos gegangen o cresceu aqui? Vem, quem for navegar... Pescado dá muito? marinheiro, seja quem for, passe por mim, olhe bem devagar, sereia, rainha do mar. O que você quer, passe por mim, olhe bem devagar, sereia, rainha do mar. Quem for navegar, lá longe passar, vai ver a sereia, rainha do mar. Vem, pescador, acalmando a poeira dentro. Mistério das águas que vão te levar, sereia, rainha do mar. São dois teus olhos. Duas pedrinhas de sol. E, Pita, olha lá o Daniel. E é o Daniel. Ô, Daniel. Daniel. Oi. O que é que você está suviando aí? Ah, eu estou suviando a música do Cajá Menino. Quem? Cajá Menino. Cajá Menino? É. Que nome engraçado. O que é Cajá Menino, hein? Ah, Cajá Menino. É a história de um menino lá de Cajazeira. Ué, eu pensei que Cajá Menino fosse Cajá Pequenininho. Ou então, um pé de Cajá bem pequeno. Não, 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 não. O Cajá Grande, o Cajá Menino. Cajazeira é uma cidade nordestina. Ah, sei. Engraçado, né? Você quer que eu conte alguma coisa sobre o Cajá Menino? Se você quiser contar, pode contar. Eu gosto de ouvir as suas histórias. Então, vamos lá. Vem cá, Damiana. Vitinha, vem depressa. Ô, Chicória. Chicória. Venha cá que eu quero que você também ouça a história do Cajá Menino. O que é? É o seguinte, Chicória. Vem ouvir a história que o Daniel vai contar sobre o Cajá Menino. Cajá Menino? Ué, eu nunca ouvi falar em Cajá Menino. Ai, esse menino tem cada um. Esse menino é muito sapeco, né? É sapeco. Cajá Menino Pé de jabuticaba Pé de bananeira no varal, dona Maria Botar cavalo galopando pangaré Meira de estrada, o povo tem que andar a pé Cajá Menino, Cajá Menino Caçador de atiradeira Passarinho de gaiola Vai cantar dia de feira Cajá Menino Pé de jabuticaba Pé de bananeira no varal, dona Maria Botar cavalo galopando pangaré Feira de estrada, o povo tem que andar a pé Cajá Menino, Cajá Menino Caçador de atiradeira Passarinho de gaiola Vai cantar dia de feira Caçador de atiradeira Passarinho de gaiola Passarinho de gaiola Vai cantar dia de feira Cajá Menino, Cajá Menino Caçador de atiradeira Passarinho de gaiola Vai cantar dia de feira Cajá Menino, Cajá Menino Caçador de atiradeira Passarinho de gaiola Vai cantar dia de feira Sai daí, Pita Sai daí, menino Mas será por si Você não está vendo Que eu estou tirando o bolo do forno Que coisa, menino Cuidado, olha aí Cuidado, isso queima Hum, bolo de chocolate Que delícia Chocolate com recheio surpresa E fios de ovos Pra enfeitar Hum, tô com a boca cheia d'água Mas pra que esse bolo, hein? Ora, Ritinha É para o aniversariante de hoje Hum, esse bolo está com uma pinga Que está muito gostoso, hein? Para lá Para ficar Vamos deixar a chicora se distrair E vamos provar esse doce Veja lá o que você vai arranjar Se ela nos pegar Boa coisa não vai dar Escuta aqui, ô menino O que vocês estão tramando aí? Vamos trabalhar, vamos trabalhar Ô Ritinha Vem, apanha o chocolate ali pra mim É pra já, chicoreazinha Tristinho Apanha a bandeja que eu já tô atrasada Vou buscar pra você, chicora Muito obrigada E você, seu piparote Vai avisar o Daniel Eu vou buscar avisar assim direitinho, tá bom? Tá bom Oh, nossa Quanta confusão nesta casa Posso saber de que se trata? Ei, Gilda É uma festa de aniversário Oh, lá, lá Três joli É uma boa oportunidade Para eu cantar Olha quem chegou O Daniel Oi, pessoal Vocês desculpem Eu cheguei atrasado Porque dei um problema Na rebimbela Da minha prancheta voadora Nossa Que festa bonita Que festa bonita Linda Piparote Pimparote 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 Vem cá Tá na hora Vamos lá, vamos lá Então Atenção, hein, gente Tá na hora da gente começar Agora a gente segura aqui Perigo Perigo Ah, mas será que Mais outra vez Essa máquina Mas o que Mas o que que é isso? Menino Seu pita Seu piparote Dona Ritinha Dona Damiana Vocês mexeram no bolo Olha aí, professor Olha aí Desandou a cobertura toda Esses meninos, chicora Foi Foi o pito piparote Passaram o dedo no bolo Você viu, Daniel Olha aí, olha É uma inicial tentação Mas você pode deixar Que eu conserto Eu conserto O deixinho O deixinho ainda tá Vendo fruto de chocolate Bem, pessoal A confusão já está formada Mas os copinhos E os pratinhos Já estão arrumadinhos Olha, Piana Onde é que eu penduro Essas bolas coloridas? A chicória disse Que é pra você pendurar aqui Então, muito bem Daniel A Gilda Chicória Criança Vamos lá Sim, professor Vamos todos para a mesa Ah, professor É dica É hora de quê? É, chegou a hora do parabéns Ah, professor Bem falado Primeiro quem vai cantar sou eu Maestro Parabéns para você Parabéns para você Estratada, querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Quero, 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 quero Qual é, qual é, qual é? O que é, Pita? Eu vou cantar Eu é que vou cantar Porque quem agrada Quem é, quem é? Eu, é só eu Eu agrado muito mais que você Mas como você atreve? Oh, Pita, você está me ofendendo Ah, onde estão os meus sais? Onde estão os meus... Ai, eu vou desmaiar Ah, ah, ah Desmaiei Ela desmaiou Isso é tudo ma brincadeira Ô Gil Não é pra desmaiar É só pra animar Na dica de desmaiar Pmp, olha minha tela Ah, bom, então tá bom Agora eu vou aproveitar E vou, ah bom Afinar aqui o meu grosso àn Muitas felicidades e muitos anos de vida Eu sou demais, eu sou demais, eu sou demais Agora chega de presepada, já fez ajuda de esmaiar Agora chega de presepada, porque quem manda nesse puleiro sou eu Quem vai cantar agora sou eu Maestro, parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muito bem! Parabéns pra você aniversariante Muito obrigada que eu não mereço tanta formada E agora como não poderia deixar de ser Quem vai cantar é o Daniel Azulaz Chicória, Chicória, Chicória Antes de cantar eu quero dizer que eu fico muito feliz Em poder desejar para o aniversariante de hoje Os meus parabéns e de toda a turma Vamos lá? Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Muitos corococós para vocês Vamos apagar as velinhas Felicidades Vamos soltar os balões Vamos soltar os balões Muitos anos de vida Vamos soltar os balões Felicidades Parabéns pra você Parabéns pra você Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Eu tenho que fechar as malas Damiana, você já levou sua mala? Eu já Agora o Pita saiu com o piparote Pra ajudar a Gilda Que tá toda atrapalhada Não consegue fechar a mala Acho que as dobradiças estão enguiçadas, né? Eu não sei bem se é esse o caso, não Mas peraí, Daniel Deixa eu ver se é Gilda! Ô Gilda! O que é, Daniel? Você tá aí há três horas E ainda não fechou suas malas? Mas que tristeza Como é que eu posso agasalhar tanta coisa Numa mala tão pequena? Ah, quem mandou trazer tanta coisa Se você depois não consegue guardar de novo? Pois é, Daniel Eu pensava fazer tanta coisa Quando acaba não fiz nada Fiquei apenas ouvindo suas histórias E me divertindo aqui com os meninos E agora? Ninguém consegue fechar tua mala? Agora ninguém consegue Eu quero ver se consigo encaixar a minha chapeleira Aqui nesse cantinho Será que eu consigo? Ah, a gente devia ter chamado o Bufufa Pra sentar na mala Ah, Deus me livre Que o Bufufa adivinhe E sonhe que eu estou por aqui Ô Gilda, ajuda os meninos aí Piparote Ajuda, Gilda Vamos lá Senão a gente não sai nunca Estamos atrasados Está na hora de ir embora Isso mesmo Pisa, vai devagar Vamos embora Vamos Ajuda, Piparote Ajuda, Pita Senta aí na mala Peraí, Pita Pois é, Gilda Vamos embora Calma, meninos Calma Não me atropelem Vamos embora Chicória Chicória, cadê Chicória? A Chicória está lá na cozinha Né? A mulher tem de ser Sama lá, Damião Não, Damião Não, tá bom Tá bom Eu vou chamar Chicória Ô Chicória O Daniel está chamando Que gritaria é essa? Anda, Chicória Eu estava bebendo Eu até me engasguei E se o menino Começa a me atropelar Você chama de cá A Gilda está há três horas E não consegue fechar as malas E agora que eu me lembrei De uma coisinha O que foi? É que os meninos lá na cidade Os amiguinhos de todo o Brasil Quando souberam que eu vinha Para a floresta Encontrar você E o professor Pirajá Me pediram, por favor Que eu cantasse com você A música do bacalhão Ah, mas logo agora Que eu estou tão ocupada Ajudando aqui As crianças aí Mas ajuda a fechar essa mala Fazendo o farnel Dos meninos Uma galinha muito da gostosa Que eu estou preparando Ah, essa não Mas eu Tá bom, né? Já que eles pediram O que fazer? O que fazer? Ó, tenderei Já que foram os nossos amiguinhos Que pediram Eu não posso me negar Ó, ó, ó Então lá vai Você me percebe, né, Daniel? Tá legal Vamos lá Então vamos lá Vem, cheque No dia do meu casório Teve um quarto Rorão danado Olhava pra toda banda E quase não partava nada Tinha pamonha E o verde assado Deitou a cor Usa três franguinhos Quando eu saí Um batalhão Um batalhão Um batalhão Um batalhão E ó, Checório Algo dá um doido pra você Tá na hora de ir embora, Checório Tá na hora de ir embora Vamos lá Vamos lá E ó Algo dá um doido pra você Vai, Checório Um batalhão E ó Algo dá um doido pra você Algo dá um doido pra você Algo dá um doido pra você Padrezinho O que é que trouxe Algo dá um doido pra você Algo dá um doido pra você Roda, roda, roda De esqueletas, de esqueletas Roda, roda, roda De fazer algo Algo dá um doido pra você Algo dá um doido pra você